Fala pessoal belezinha tudo bem com vocês vamos começar mais um game aqui dessa vez Street Fighter 02 do Super Nintendo beleza esse aqui também faz parte aí da nossa meta de jogos terminados e vamos descer uma reta nele aqui sem firula normalzinho da medida de boa um turbinho tem o configurar aqui aqui gente eu só dá uma arrumadinha tá certinho aqui nós vamos jogar de não vamos de quem conversão muito boa tá para o Super Nintendo claro que tem a limitação gráfica tem o load é lento vários quadros de animações se perdem mas a diversão meu e ela tá aqui não perde não vamos lá tá peraí que acho que deu um negócio aqui ó não tô certinho que eu achei que tinha dado desculpe os erros técnicos achei que não tava saindo som e daqui filha da mãe e aí e aqui não sabe né se quando você dá do que dois adultos com quem você tem que apertar para ir mais e tá e e até Z e como essa lentidão assim né não sei não e aqui hop essa lentidão aí que atrapalha ele não rodava também todos os consoles do Super Nintendo não tinha alguns que ele não conseguia rodar por algum motivo ele não funcionava é um dos jogos bem caros do Super Nintendo né nossa que eu estou tentando aí fazer uma meta de quantos jogos eu consigo terminar aí tá deixar em registro para deixar em registro né para o canal para mim pessoalmente né futuramente ver e para dar um incentivo pessoal aí que é muito tempo parado a não sei se eu consigo jogar jogava na minha infância e não sei o que claro que a gente gosta de relembrar né mas tem gente que tem vontade às vezes e fica meio a não sei se eu jogo se eu conseguir muito difícil não tem acesso então pessoal qualquer problema aí deixa nos comentários aí que eu vou auxiliando vocês beleza a nossa tá passando um helicóptero aqui não sei nem se vai sair o barulho aí pessoal eu gosto de quem cada esse chore o que dele é muito poderoso e aí eu vou trazer os streets do mega do 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 arcade beleza e aí 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 eu vou tentar terminar sempre mais possível tá pessoal se for os jogos que eu conheço assim eu vou terminar rápido tá não tenho porque ficar segurando o jogo né beleza e aí olha que chegou aí a de boa e aí 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 Não era para ter dado um Chore aqui de fogo É muito poderoso Chore aqui do Ken aí Muito Quero fazer Opa 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 e vai defender o cara vai fazer um combinho e sai Anibal Beleza já era e eu só lembro quando essa fita chegou na locadora meu Deus do céu era muita gente se tá matando viu é o cara comprou uma aí com o dinheiro que ele fez comprou duas depois comprou três pois deram chapéu em uma voltou para duas o avião do bison o que é o resto as pausas né que fica sem som fica estranho né e na época a gente ficava doido mas hoje em dia você vê que é bem bem ruim né isso oi 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 e aí e aí e aí e aí tá fazer o acuma aqui também Pessoal a sequência tá mesmo aqui na máquina Olha o G em pé descalços. Olha o cenário bem bonito mesmo, bem bonito mesmo. Fita que tinha load cara, a fita tinha load. Como que pode? Oh meu deus, caçom. Ai não, meu não. Hum, quem? E a TZ? Vai ter mais dois bonequinhos. Provavelmente o último vai ser o Ryu, né? A caverna do Akuma. Ah, vem o Dan, desafia. Tanto para quem não sabe, é uma sátira do Robert com o Ryo, tá? Mas é um personagem legal, não acho ruim. Mas é bem fraco, né? Ainda mais pela magia que ela é curta, curta alcance, né? Mas o Shoryuki dele é bem rápido e essa giratória dele também é bem ruim. Mas dá para se aproximar, né? Tem que jogar meio que guarda no caixão. Tem que jogar meio que Russian. Ainda bem que chegou. O tonne já era! Você é meio que o Goku aqui atrapalou o Arrow. incrível. A Cuma Demoníaco aqui é um apelo desgramado viu. A Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado, mas a Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado. A Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado, mas a Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado com dois botões, cara. A Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado, mas a Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado. O Dan vem o Sagat, o Sakura vem o Ryu. A Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado, mas a Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado. A Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado, mas a Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado. A Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado, mas a Cuma Demoníaco aqui é um apelo desligado. Valeu pessoal e até mais! Passe! 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 Amém. 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 Amém.